Fui esquecido Fui esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, é Tati Pique Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos Todos os planos se elevou Levou, levou, levou Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Vamos ver Aqui em casa Aqui em casa Aqui em casa Aqui em casa O que vai sentir assim Que vai sentir saudade da minha companhia Que... Antes de ir Aqui em casa O que que vai ter a minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai ter saudade da minha companhia Obrigado. Obrigado. Obrigado.